Como eu vou deixar você? Ele partiu e no seu lugar ficou vazio Me lembro, meio-dia nem se despediu Brigou, falou, sem pensar e saiu Fui melhor, nunca o vi tão hostil Meu sobrio me disse que ouviu Ele perguntar supletivo pra que serviu Cinco anos desempregado, vivendo de bico É mais triste que o pênalti perdido do Zico Vou deixar essas ideias de lado Vida é vida, não é campeonato Mas na real, vou te confessar Pensei que ia voltar, cansei de esperar E em desespero eu andava em círculo E o natural veio de capítulo em capítulo Num cubículo minha mãe, meus irmãos e eu Sem água, comida, energia no breu Num sofrimento sem par Hoje almocei, mas não sei se eu vou jantar Por mim, consigo aguentar Mas minha mãe não consegue mais amamentar E me vem na mente meu pai como alcoólica Desperto da viagem com o neném sentido cólica E agora? O que faço eu? Promessa pra São Judas Tadeu? Eu? Eu vou na casa daquela dona da parabólica Tirei a pipa da antena, ela ficou eufórica Quem sabe me ajuda ou conhece alguém Pra dar o remédio pra crise do neném Acho que ela não está E agora? Como é que eu vou fazer pra voltar? Um rápido sorriso me vem no rosto Rindo de mim mesmo te dar gosto Vim resolver um E arrumei outro problema Pior, duas horas a pé Que sendo o lado bom é que vai dar pra refletir um pouco Ralei atrás de trampo esses dias feito louco Fui até em lugar que não era necessário Fui humilhado pelo empresário E do bolso gastei meu último troco Pra ouvir ele gritar até ficar rouco Sem qualificação não tem produtividade Primeiro grau é diploma de imbecilidade Segundo grau perdeu a validade Tem que ter faculdade Esses caras falando quase me arrasa Mas do jeito que dá sustento minha casa Não sei por que não respondi na mesma tonalidade Ninguém se qualifica sem primeira oportunidade Que o requisito principal é honestidade Que chegaria a qualidade que tenho necessidade Esses caras financiado pelo pai Chama a segurança e grita sai Foi melhor eu ter me controlado Já pensou? Eu saí de lá o gemado Mato minha mãe de desgosto Não quero ver minha velha tomando soro no posto É uma cita que a gente passa e que nunca imagina Só sei que necessidade não é sina Vou falar igual ao Zé Emprego eu escolho Chegando em casa vou botar os pés de molho Mas que nada amanhã tudo vai se resolver De novo o choro agudo do bebê E de novo a deprê bate a ficha cai Quando o pai se vai Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar você Se eu te amo Do outro lado No outro extremo da cidade História inversa é realidade A de um pai que honrou sua paternidade E que criou seus filhos mesmo com adversidades Tempestades não faltaram na sua vida Quatro crianças pequenas perdeu a patroa querida Colesterol elevado, pressão muito alta E na farmácia do SUS o remédio sempre em falta Juntou-se a fome com a vontade de comer Assistiu o filme que eu não queria ver Heroicamente não se entregou a bebida Mantendo a cabeça sempre erguida Enfrentou a saudade, o desemprego Os seus quatro moleques têm um apego Evitando o trágico Disse não ao tráfico E no tráfego, o tráfego testando seu ego Calça suja, camisa furada e chinelo Trabalhava do vermelho ao amarelo Chocolates, frutas, água mineral A senhora apavorada avançou o sinal Sobe a bolsa de valores, vários pontos Some a bolsa com os valores da madame e ela aos prantos Todo dia uma batalha sem o fato gerador Não se encerra essa guerra oprimida e opressor Sai de casa antes do sol raiar Ninguém quer sair, ninguém explodir A semana pra ele era sagrado Não ia pro farol, não lavava um carro Era dedicado a casa e auxílios Dever de casa, manter os moleques nos trilhos Cada um tinha uma obrigação Levantar, dobrar cobertas, nada de lixo no chão Ele se irritava profundamente Com pai que faz filho e nega lá na frente Com pai que não paga PA Com o argumento que a mãe irá gastar Com batom, com salão Fazendo compras sem precisão Altas desculpas pra não manter o compromisso Pra ele e os filhos não tem nada a ver com isso Pensou em se casar, mas arrumou ninguém Que tratasse seus filhos bem Da forma que ele realmente queria E fez um voto que viúvo continuaria Acredita que a educação é necessária Apresentou pra eles a biblioteca comunitária Que ficava bem perto da sua moradia Um lugar que sozinha a criançada ia Não deixava ouvir rap Mas observador Passou a prestar atenção nas letras E liberou Dizia sempre que a leitura Faz a pessoa mais inteligente e com cultura Foi vendo a criação dessas crianças Que passei novamente a ter esperanças Numa geração em que poucos acreditam E que muitos impedosamente criticam Isso me faz crer Que o hip hop precisa dizer Que muito pai faz por merecer Que o filho contrai muita doença Com a sua ausência Sem sua presença Quero transmitir em primeira mão a notícia Que mais que repressão e polícia Toda geração precisa de incentivo Se não cai É triste ver quando o pai se vai Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar Como eu vou deixar você Se eu te amo Como eu vou deixar você Todo respeito ao seu Genésio Gonçalves Batista Meu pai Um grande 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 pai Obrigado.